Bem-vindo à MOBILE LEGEND! Limbo à MOBILE LEGEND! Chato consulted! O saco me chama de paz, a igrejinha me chama de paz, seu arco. E como um cigarrinho que se faz? Vale e paz, seu arco. Vale e paz, seu arco. Vale e paz, seu arco. Mais um. E a camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu não venho a noite, gosta que ela me faz. A camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu não venho a noite, gosta que ela me faz. Vamos ficar amigos e nós temos a saúde, mas eu vou lá no saco me chamar de paz. A igrejinha me chama de paz, seu arco. Gatewatch, attack, request, backup. Vá, seu arco. Tumaia. Gente, vamos lá no Dog. É. Tem uma ganha propaganda. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.